O que é rapaziada? Sejam bem-vindos para mais um vídeo, já sabem, deixem um like e subscrevam o canal. Eu sou o Jocra e hoje estamos aqui para mais um dia no nosso supermercado. Bora lá. Estamos com as partilhas já um bocado vazias, vamos abrir aqui a loja. A loja já está aberta. Manda a ver águas. Vamos lá ver, 8 da manhã. Vou ver o que é que tem aqui para pagar. Nós fazemos as compras. Já fica tudo pago. Manda a ver águas, né? Águas, leite. Riais, pão, farinha. Ok. Quanto é que é para a gente contratar alguém? Contratar. Nível de loja, 10. Aqui o carrinho. É raro aí. E aqui o açucarzinho. Bonita. Então, mas já está, já vai. Ainda acabei de... Acabei de pôr. vai ver o açucarzinho a parinhazinha tá e duas partilhas vizinhas e aqui no chão e as massas pode faltar os cereais a mãe tá com fartura aí a equipe acha aqui no chão é o pãozinho o pãozinho todo eu jogo e temos quais a fila até aqui e volta aqui ó o bairro o chequei o que águas só tá cheio da cena o chequei da cena é que é o que o zinho o que é bom dia e se sim para bombar é de quatro oi oi bom dia 27 e 11 oi 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 obrigado não há nada e 96 acertinho oi e oitenta e dois e oitenta e dois é tanta coisa se é que é 27 e 28 tem que mudar 22 a tenta o ente dois é muito bom dia dona maria a 32 e 94 32 e 94 é porque nunca nada e talvez não comprava 108 bom dia tá muito certinho duas águas joadinhas obrigado bom dia da 9 e 44 ok obrigado bom dia 5 e 64 ok é isto mesmo já dá para arrumar isto aqui um as farinhas ok água hoje ali o que é que a gente vai mandar vir vir mais qualquer coisa né vamos mandar vir o que puxar café torrado já chegou a nossa encomenda ver agora se não há café aqui mais chá já dá ou não vai para o lixo e acender a luz né tá de escuro 8 e 39 8 e 39 tá na promoção hein boa noite 27 e 22 27 e 22 8 não há queijo vai lá o supermercado do lado vai lá 28 e 74 28 e 74 ok 21 e 92 4 cêntimos troco certo certo 22 e 16 obrigado tá 31 e 10 ele dá 8 e 90 aí 5 e 64 5 e 64 5 e 64 ok tudo dá 3 e 42 2 pãezinhos 9 e 12 9 e 12 9 e 12 ok olha a escuridão que tá lá fora e ela já tá fechada 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 9 fechada 9 aqui umas lâmpadas né escuras 3 e 4 e 4 e 32 108 obrigado boa tarde tudo dá 3 84 8 3 e 3 e 3 e 4 e 4 e 3 e 3 e 4 e 4 e 3 e 6 e aí o que eu encontro o leite eu patei o leite o leite zinco se calhar vai passar para o próximo dia vamos aqui a loja como é que foi este dia foi bom agora um fatiado baixou o leite zinco se calhar e a garrafa da água e as garrafas da água acho que aumentou bom bem a gente vai mandar a ver aqui as contas o pai e quando havia ovos né oi o ovo de leite né e agora o ovozinho tem bateado massas açúcar a ver se o pessoal gosta é só entregam as 8 a 8 não é só as 9 que hoje entrega não sei o socarazinho aqui em cima e as massas algo cheio de massas e agora o leite vinho e vai ter leite vão dizer que não há não há leite oi vai tem leite ninguém vai levar os jovens e as nove horas não há ninguém ainda o leite hoje e quarenta e seis e hoje é quarenta e seis o manel como é que estás o manel não tem outra vez o o café e só aqui nesta zona é só onde é vi duas caixas de café isto eu não quero que vos falte nada agora tem o café ninguém vai querer quer alguém postar e duas caixas tudo tranquilo Zinho e ela é muito bom dia a 22 e 97 certo bom dia tem que o jovem certinho bom dia e também não tá de novo por câmera e aceitar aqui oi e ap encher que o estoque o que mais que sozinho 30 e 80 tem que dar 20 cêntimos oito oi é que a gente pode abrir mais e agora não é que já vai ficar em volta as águas oi águas de óleo só bebe comprou algo que parece que tava águas foi eu não tenho espaço para pôr o resto das águas tá aqui na sombra vai se fila até o outro lado o dia o lugar 34 e aí obrigado bom dia certo um dia 8 7 e 96 Obrigado Bom dia 8 e 68 Obrigado 5 e 48 Ok Dia 15 e 70 8 Já está bem Já gosto 7 e 7 2 e 93 Obrigado Certo Da 41 e 8 Lugar Certo Falta tudo Outra vez De um pão fatiado Para ver se ainda Entrega um pão fatiado Para hoje Aqui só comer pão 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 6 e 4 Obrigado 35 e 80 Certo 25 e 60 40 cêntimos Troco Ou assim Obrigado 19 e 80 20 cêntimos Obrigado A 21 76 Escura Outra vez Quase Precisamos de uma montanha Aqui para virmos fazer as compras Olha aqui Opa Mas é o tempo Vai Mas é embora Jardim Passar para o próximo dia O que é que baixou? O que é que baixou? O que é que baixou? Tem que vejo O que é que baixou? O que é que baixou? Não mais qualquer coisa que baixou 80 Acho que comentou Deixa eu ver as farinhas 36 10 6 o pezinho é um fatiado ideias cereais e as águas agora temos poucas partilhas a farinha faltas massas abri mais aí a loja e agora falta a farinha e aí é isso é uma cena aqui e esses reais e aí o brinho e massas Oi ver como é que vai tudo hoje no dia, vou ler mais umas águas, agora já tá a fila, bom aqui, 21 e 24, 13, bom, aqui, 15 set, 15 off, 3, bom, aqui, 23, 15 set, bom, aqui, 13, 15, descender a luz, já aparece, contratar uma caixa, não vai ter que contratar uma caixa, não vai ter que contratar uma caixa, vai ficar aqui na caixa, se vai ter outra caixa, mas como é que isto vai ser, isto a gente tem que ter a férias, nem folgas, nem férias, nem nada, ah, pois, calhar isto que a gente compra, né, armazenamento, bicicleta, um bocado, uma loja um bocado feia, né, 29 e 83, certinho, 5 e 64, complicado, obrigadinho, o vinho, óbvio, né, café, fio de pão da outra vez, um bocadinho enquanto vou fazer aqui a posição e já foi a farinha e o pessoal que é só fazer aqui a bolos e nesta zona aí a farinha toda os galinhas e este café que vem vindo muito aqui o meu que a gente tem não tem muita coisa bom dia 33 e 85 o 23 e 80 e a 30 e 37 obrigado oi 25 e 41 E aí oi e 2 e 7 25 e 54 é tá certinho a rotina deixem nos comentários ideias para gente aqui fazer nos primeiros episódios assim e hoje oi 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 a nível 10 e isso vai ser daqui três ou quatro dias a gente vai dormir pegado a quinta o que é isto E aí Não tem nada, falta o logo. 31 e 30. Ok. Não é bom dia, já é boa noite. Até 12 e 12. 12. Quais a fechar, falta o quê? Massas, rolos. Pão. Pão, massa, rolo. Café, açúcar. Falta o leite outra vez, falta as águas aqui em cima. Não tem nada aqui dentro da caixa. Quase precisava era de uma grua, para ir apanhar as caixas lá em cima. No terceiro andar. Fechei. Sozinho. Massas. Oi. O que é isto? Fão fatiadinho. 25 não houvesse, afinal. Não tem espaço. Eu mandei vir dois pões. As caixas. 10 e 68. Ok. 7 e 60. Tem que lugar. 92. 40. Ok. 41 e 18. 18. Já aqui a loja hoje. Já aqui a loja. Passar para o dia a seguir. Café aumentou. Café. A parinha também aumentou. 4. 8. O que aumentou mais? 580. Certo. Fão fatiado. Fão. 4 e 22. Vamos ver o que é que a gente tem aqui para hoje. Hoje é pagar as primeiras contas, né? Vamos mandar vir o que é. Leite. Falta leite. Leite. Falta o que é. Deixa lá vir. A parinha. Ainda é que hoje. Já abri aqui a loja, né? Mais uma que vai ficar aqui no chão. Fateada. Isto aqui. Lixo. Cheia. E o que? É o queijo, né? É o queijo. Mas é pouco para isso lá. Antes que leve, mas é. O queijo é o queijo, né? O que é que é isto? Leite, né? Agora onde é que eu vou pôr o leite? O queijo é... 2 e 39. 2 e 39. Só para o leite ali embaixo. Já que ainda tem lá uma caixa de ovos. Leva-me ali aquela caixa ali de baixo. Só a chave. Eu acho sim. Cima. e pronto o dia o vento e um dois três quatro quarenta e seis o dia é só o cafezinho 11 e sessenta e dois certinho vinte cinco e cinquenta e seis e seis o que é que eu falo E aí o dinheiro é logo agora e não há ninguém o cartão de aqui com as promessões boas entra aqui entra aqui eu quero vir para aqui hoje botar temos como estamos com as promessões boas é só entrar só entrar escolher a tudo barato para tarde também a fazer o que é promessões aqui no supermercado só entrar entrar vai ter diretamente 50% de desconto é isso mesmo mas não é trabalhar tá já queria trabalhar para onde não contratar isso quer ó estúpido e eu nem aquele vai nada tu não vai levar nada eu ia levar nada e para aqui passear o que é compras quase leva-me a loja toda e aqui é 25 tá certo o riais a 5 e 64 o acerto e agora bora bora bota tudo quase outra vez e logo agora não sai e no chão isso é o que vim já foi e depois uma caixa de pão isso é o leitezinho e agora ninguém leva aquele caixa de ovos lá de baixo e a tarde é certo 9 e 84 em que lugar 10 x 16 é isso mesmo obrigadinho e agora agora a nossa já sucos comprar massas o açúcar a gente aqui fazer entrega achou muito bom e a entrega teletransporte e aí 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 e 27 e 31 e aí é muito obrigadinho ar e 9 e 166 é só acender que o luxo certinho vou hold um pequizinho café 23 e 24 25 e 10 certinho falta pouco para a gente fechar aqui a loja 26 e 31 obrigadinho 23 e 48 obrigadinho certo 47 e 35 obrigadinho agora vem toda esta hora não vem durante o dia vem hora de fecho a água está escutada homem tem lá o leite quase acho que nem tem leite 22 e 92 certinho 27 e 92 oi 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 é mas é a loja para ser mas é algum maluco oi óleo e garrafa d'água oi 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 e mandava e águas né é águas a gente tem ali é jovem é a primeira lista aqui o papo as águas ou beijo massa café riais farinhas e as vezes falta alguma coisa eu abri aqui a loja hoje já tá aberto é o peixe eu fico embaixo um pouquinho pode não há não há armazenzinho aí no chão seja água já aumentou o preço o que é o preço da água e hoje noventa e hoje noventa e sete reais oi 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 e 1223 oi tá feito em bom dia oi de sete e 32 tá certo e a data sete corinth oi 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 macia cor utilizador em é certo e acendeu luz e amazém um sozinho aqui fora mas é mudar o nome não dá para mudar o nome disto E aí e a 1564 é obrigadinho 158 42 tá certo o dia 31 entrega de um cento e aí a caixa já tá vazia zinha para fora e já gostar quase vazio arranjar uma porquê não é só para ter só uma porquê da Zinha para cada coisa anda sempre encher é motinha que é que vocês acham o que é que vocês acham o 21 e 25 é isso aí G2 a contratar já funcionar já de ver aqui no computador bom então contratar o caixão bom e é isso já tá bomba ó a bomba ó isso toca lá trabalhar qual é que é o nome que a gente vai dar este funcionário e aí e até ele tá e a gente vai mais coisas mandava em materialzinho o dia hoje está quase acabado também bem água já foram todos é praticamente isso é o que pãozinho Oi agora é da violos e isso óleo e açúcar em pó é quase a fechar a loja hoje é quase a terminal dia e basta aqui depois coisas gás não sair da frente metem-se aqui no meio E aí e agora E aí e depois não vamos mandar a imagem E aí Não há os queijos, né? Já valem os queijos todos. Quase hoje já termina o dia. Oito, é só atender aqui os clientes. Voltinho, a gente vai ficar por aqui. Já sabem, deixe o like, subscrevam o canal, comentem muito e fiquem até o próximo vídeo. Tchau.